Vamos ver o que diz a Palavra do Senhor, no verso 20, palavras de Jesus, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali, estou no meio deles. Nós vamos fazer uma pausa na exposição de Apocalipse, e a semana que vem nós retornaremos, e vamos falar da queda do último inimigo de Cristo, a queda do dragão, já caíram a besta que veio do mar, a besta que surgiu da terra, a grande Babilônia, e agora falta cair o dragão, é isso que nós vamos ver, na semana que vem, mas vamos fechar os olhos e orar, Senhor Deus, ajuda-nos nas nossas fraquezas, eu recorro a Ti, a Sua Graça, essa noite, porque eu sei que sem ela, nada podemos fazer, infelizmente, com o passar do tempo, temos perdido um pouco, nossa identidade, nossa característica cristã, e os cultos e a vida cristã, têm se tornado entediante, repetitiva e religiosa, mas o Deus que aqui está, o Deus que assiste nesse local, é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Oh Deus, por favor, eu te imploro, nos dê de novo aquela doçura dos primeiros anos, aquela ternura em te ouvir, em te ver, aquilo que eles chamam de primeiro amor, o encanto com o culto, o encanto com a igreja, o encanto com a escritura, o encanto com o louvor, o encanto com a fé, que a nossa fé não seja algo secundário, como tem se tornado para alguns, não, ajuda a resgatar a paixão, o fervor, a singeleza, a simplicidade, a ingenuidade, cristã de outrora, tira de nós as cisternas rotas que cavamos, que não retém água, aquelas que deixamos, aquelas que tomamos, no lugar do manancial de águas vivas, o Senhor, Senhor, eu não tenho poder para fazer tal coisa, eu não posso ludibriar mentes e corações, eu não posso convencê-los, que Tu é o mais formoso entre os milhares, se o Seu Espírito não fizer, que Tu és a pérola de grande valor, que tudo nessa terra, os tesouros, os ofícios, são refugio, como Paulo diz, pelo conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor, Deus nos faz novamente crianças, ingênuas, simples, singelas, despretenciosas, que tem como único objetivo, honrar o Salvador, tira os ídolos do nosso coração e as lealdades que infestam Ele, Tire o brilho e o fascínio, da feira da vaidade, desse mundo, que tanto nos engana, coloca nossos olhos apenas em Ti, que o Teu Reino avance, que o Senhor receba a glória para Si, e nos conforme a Sua imagem, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, que você não deixe, essa chama, do seu coração se apagar, para mim não basta ser só cristão, não basta entrar na roda, e cumprir com, com os, as demandas da engrenagem, para o vento com isso, se você é um desses, se arrependa, nossa fé não é mecânica, nossa fé viva, ela envolve emoções, sentimentos, o coração, a vontade, por isso que houve uma repreensão para uma igreja perfeita, a igreja de Éfeso, cujo pastor foi Timóteo, Timóteo, Paulo e João, mas o Senhor a repreende dizendo, tenho contra ti, que deixaste o teu primeiro amor, teu entusiasmo, tua paixão, tua alegria. Meu povo fez duas maldades, disse Jeremias, a mim me deixou, manancial de águas vivas, e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retém água, esse é o tempo das cisternas rotas, por isso a teologia coach faz tanto sucesso, a prosperidade, as igrejas emergentes, são cisternas rotas, estão tentando atrair os homens com alternativas extra-bíblicas, a vitrine para atrair os homens, são coisas, pessoas, e não Cristo, 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 apenas Cristo, ou você tem Cristo, ou você não tem nada, ou a igreja te apresenta Cristo, ou se essa igreja não tem Cristo para te dar, essa igreja não tem nada para te dar, Cristo é tudo o que precisamos, Cristo, pastoreie seu coração, veja se Ele está igual Kate Green disse, vai passando o tempo, Ele fica enrugado, velho, áspero, ríspido, seco, então Ele compôs aquela música, Senhor formoso és, porque a noite em oração Ele diz para Deus, volta a me dar um coração com pele de bebê, coração simples, singelo, que te ame, cuidado com os acessórios desse mundo, lembra do progresso do peregrino, o livro peregrino, quando ele passa, é a jornada do cristão até a cidade celestial, ele passa pela feira da vaidade, verdade, e hoje o nosso mundo virtual oferece muito da feira da vaidade, plataformas, sucesso, empreendimento, riquezas, posses, estética, beleza, tudo para tirar o brilho daquele que realmente tem que brilhar, Cristo Jesus, e como nós somos bobões, como nos fascinamos com farelos, com neblina, como nós nos fascinamos com as luzes desse mundo, com essas coisas que a traça come, é feijo, ruge e corrói, o ladrão rouba e escava, e tiramos os olhos daquilo que realmente tem valor, Cristo, eu não quero passar aqui minha vida na terra como um coadjuvante, uma pedra de tropeço, um figurante, um zero à esquerda da fé, não, como William Carey dizia, pense em coisas grandes, sonhe em coisas grandes, faça coisas grandes para Deus, deixe legados nessa terra, faça alguma coisa, como Susana Wesley tinha onze filhos e se trancava no quarto para ficar uma hora com Deus em oração, ela educou seus filhos, dos quais saíram John e Charles Wesley, fundadores do metodismo, ao ponto de John Wesley dizer, aprendi mais sobre teologia, Bíblia e doutrina com a minha mãe, do que com qualquer teólogo da Inglaterra… João Calvino com 24 anos, já tinha escrito um dos maiores compêndios reformados de todos os tempos, as institutas da religião, 24, 25 anos… George Miller durante anos, sustentou dez mil, doze mil crianças em um orfanato na Inglaterra, construiu escolas, igrejas, enviou missionários, plantou igrejas, morreu com 93 anos… e você? David Brainerd, David Brainerd, ele era genro de Jonathan Edwards… foi missionário dos índios silvícolas nos Estados Unidos Unidos, morreu com 29 anos, tuberculoso, vomitando pedaços dos seus rins, escreveu um diário que há 300 anos, é publicado e lido até hoje, para mim, é o melhor livro que eu li depois da Bíblia, o diário de David Brainerd, que influencia milhares de homens e mulheres até hoje, as missões e a oração, eu aprendi a orar e jejuar com David Brainerd, que se gastou e se deixou gastar nas florestas americanas, até morrer, com 29 anos, nossos jovens hoje não sabem nada de Jesus, nada de oração, nada da Palavra de Deus, nada… por isso que tem que exibir filmes para eles, porque se não, chama para ficar o dia inteiro aqui orando e jejuando, para ver se vem alguém… O tempo está cumprido, o Reino de Deus está próximo, Jesus está voltando, eu já disse para algumas pessoas, se a minha geração, se eu não ver a volta de Jesus, meus filhos verão… é muito difícil imaginar um mundo daqui mais cinquenta, cem anos… se nós já estamos em contagem regressiva… para quê perder tempo? E olha, eu quero já pedir desculpa para a massa, eu sei que essa palavra vai atingir só um pequeno grupo, os outros vão terminar aqui e vão continuar na catraca, na engrenagem, aquela vidiazinha medíocre e previsível da catraca, então não é para você, é só para os solos férteis, para aqueles inconformados com esse mundo, inconformados com o seu próprio estado espiritual, aqueles que não querem passar batido nessa geração… aqueles que não se conformam em ser como os demais, aqueles que têm asco da inércia, da preguiça, eu espero que essas sementes caiam sobre eles… eu espero que o desejo deles seja, no último dia poder dizer, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé… guardei… estamos precisando de gente assim… Paulo disse, me gastarei e me deixarei gastar, por vós, me gastar, se gastar para o Reino, para Cristo… Charles Stude dizia o quê? uma vida só, e logo passará, e somente o que for feito por Cristo, permanecerá… não juntai tesouros na terra, Jesus disse, onde há traça, comem, ferrugem, corrói, ladrões, escravos, mas juntai tesouros nos céus… Você está juntando tesouros nos céus? Qual é a última vez que você evangelizou alguém, trouxe alguém para o culto? Fez alguma obra? Passou o dia em oração e jejum? Acordou de madrugada para interceder para algum país? Da janela 1040? Doou parte das suas economias para alguma obra missionária? O tempo está passando… Eu lembro quando o Paul Washer esteve aqui conosco, na última vez, ele ficou aqui depois da conferência dos cuns, dois, três dias, estávamos com ele, fomos com ele no escritório, fizemos algumas coisas com ele, então quando estávamos com ele, ficávamos vinte, trinta minutos sem fazer nada, ele já se levantava, tem alguma coisa para eu fazer para o reino aí? Vinte minutos parado é muita coisa, o quê que podemos fazer? Visitar alguém, orar, gravar um vídeo, vamos? Vinte minutos, é muito desperdício para o reino, quanta coisa podemos fazer? Será que não é a hora de você sair da zona de conforto? Deixar de dar trabalho? E vir bater continência, para o capitão da sua salvação? E perguntar quais são suas ordens? Chega de ser o povo do deserto? Moisés, Moisés, murmuração, queixume, seja como Josué e Caleb, os que estão à frente, só apresentam problema, dor de cabeça, queixa, não chegou a hora de apresentar soluções, respostas? Pensem nisso, reflitam como vocês têm levado a vida de vocês, Jesus disse, Grande é a Seara, e poucos são os ceifeiros, rogai ao Senhor das Searas, que envie os ceifeiros, homens aptos, mulheres aptas, para o serviço cristão, para a obra cristã, reflita queridos irmãos, Cristo vem, Cristo está às portas, veja a terra, a Bíblia diz que a terra funcionaria como um embaixador, quem é um embaixador? Quem é uma embaixada? Ele vem em nome de outro reino, ele vem em nome de outro governo, ele vem em nome de um rei, de um estadista, e ele vem, anuncia as suas palavras, e ele vai à frente anunciando a vinda desse governante, é isso que o embaixador faz, o embaixador dos Estados Unidos, o embaixador de Israel, ele representa o chefe de estado, e vem anunciar a vinda dele, a Bíblia diz que o mundo, a terra, funcionaria como o embaixador de Cristo, os terremotos e furacões e enchentes, falência no sistema econômico, falência religiosa, seria como o embaixador, anunciando a chegada do seu rei, a vinda do seu rei, e o mundo tem anunciado, tem tocado as trombetas, olhe para o cenário religioso, político, cultural, geográfico, veja, são sinais, são as trombetas, anunciando a volta do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, para que ninguém diga que foi pego de surpresa, para que ninguém diga que não sabia, vejam só esses sinais, portanto vigiai, o Senhor diz, está em alerta, apercebidos, acordados… o quê que você está fazendo com esses sinais? Se preparando? Cada um de nós tem responsabilidade, em tudo o que está acontecendo, temos o nosso, a nossa parte, o nosso papel, em tudo o que está acontecendo, eu estou aqui como um profeta, anunciando a você, clamando você que acorde, e que viva a vida que Ele determinou que você vivesse, ande de acordo com a luz que você recebeu, o conhecimento que você recebeu, a igreja que você está, ande de acordo com estas verdades… Sabe qual é o maior desejo para esta igreja? É talvez aquilo que a igreja brasileira, ou o Brasil, mais necessita, um avivamento, conversando com colegas, pastores, pastores, teólogos, eles avaliando o cenário político, social, cultural, econômico do Brasil, todos eles são unânimes em dizer, eu não vejo outra saída para esse Brasil, senão um avivamento, um avivamento que possa alcançar e penetrar em todas as camadas da sociedade, que possa começar nas periferias, e chegar até Brasília, até o Congresso Nacional… mas o avivamento não começa pelos ímpios, ímpios não são avivados, os ímpios precisam ser convertidos, o avivamento não começa entre os pagãos, nem nas seitas, o avivamento começa entre o povo de Deus, quando o povo de Deus começa a ser dominado, por uma fome por Deus, um desejo por Deus, quando o povo de Deus se desprende do mundo, se desprende dos brinquedos, dos jogos, das trivialidades, e se apegam firmemente no Senhor, na Sua Palavra, na igreja… então esse avivamento que pode começar com pequenos focos, grupos de jovens, ou grupos de irmãs, reuniões de oração com vinte, trinta pessoas, de repente influenciam toda a comunidade, a igreja inteira, está debaixo desse Espírito, e aí esse avivamento vai além das quatro paredes, então ele alcança, a sociedade ao derredor, caída… é isso que precisamos, as reuniões de oração estarem abarrotadas de crentes, as escolas dominicais, não haverem lugares para as pessoas famintas pela palavra, famintas pela doutrina, famintas por teologia, famintas por conhecer, a livraria da igreja esgotada, não consegue dar conta, da demanda que os crentes têm de ler, de criar uma biblioteca particular na sua casa… quando acontece isso, os jovens, quando os jovens são tomados de um amor por Jesus, quando eles deixam os estúpidos os videogames, as mídias sociais, as plataformas digitais, o vício na internet, e se voltam para coisas já mais vistas dentre eles, horas a fio estudando as escrituras, é uma, duas, três, quatro, horas a fio com a oração, envolvendo nos trabalhos evangelísticos da igreja, na limpeza, na manutenção, quando esses jovens são tomados por isso, perdem todo o gosto pelo mundo, e os olhos deles começam a brilhar por Cristo, começa o coração ser invadido por um fascínio pelo Senhor Jesus, um fascínio por aquela cruz sangrenta, um fascínio pelo Evangelho, um fascínio pelo Espírito Santo… então se cumpra a palavra de João, jovens eu vos escrevi porque sois fortes, porque já venceste o maligno, e porque a palavra de Deus permanece em vós, então nós temos na igreja, homens como Sadraque, Mesaque, Abidinego, Daniel, José, Davi… esse é avivamento, quando até as crianças, até as crianças são dadas as atividades espirituais, até elas se quebrantam, até elas começam a ler as Escrituras, até elas começam a gastar mais tempo com Deus… isso é avivamento, é fome de Deus, desapego do mundo, veja quantos brinquedos nós temos, veja o nosso celular quanto toma o nosso tempo, veja quanto entretenimento, veja quantas plataformas de flicks que nós temos, a quantidade de jogos, de filmes, de entretenimento, a quantidade vasta que consome e traga, e os seus tentáculos imergem os homens, e os deixam frios, secos, vazios, sem identidade… os trabalhos, o glamour da fama, o glamour do status cor, o glamour do reconhecimento, vai sufocando, sufocando, matando, suprimindo, e nós vamos nos tornando uma igreja ananica, sem expressão, fraca, pequena, miúda, que não tem expressão nenhuma, é só pomposa, estética, bela, bonita, mas é sem vida, sem fogo, sem amor, é oca, é mentirosa, é falsa, é fake… falta vida, porque ela está fascinada, enamorada do mundo… mas quando o avivamento vem, e ele é, ele é comparado a um fogo, é como fogo sobre o ouro, sobre a pedra preciosa, aquele metal vai se desprendendo de todas as impurezas, e aquele fogo desce, então as impurezas, os brinquedos, as luzes, os eletrônicos, os ídolos, vão se derretendo, vão se desprendendo, vão se soltando, e aquele ouro é puro, ele só tem olhos para Cristo, ele só quer Cristo, ele ama Cristo… avivamento… agora já temos uma prova, que nós não temos um né, porque nós estamos grudados nos metais, já temos uma prova, e não temos um… quando esse fogo vem, é isso que acontece, reunião de oração todos os dias aqui, das seis às nove, a igreja fica aberta, até agora só os fantasmas tem vindo, das seis às nove, para quem quiser antes da faculdade, do trabalho da fábrica de sapatos, vim aqui ficar dez minutos com o Senhor, ainda não veio ninguém, é só a primeira bomba a cair nessa cidade, vocês vão ver, é só o primeiro racionamento de água e de comida, e as crianças chorando porque não tem remédios, porque todas as fronteiras foram ocupadas por tropas, por inimigos, oh, vocês vão ver, tem gente que vai morar aqui na igreja, hoje, posso ficar aí pastor, estou desempregado, sem água, sem comida… eu não quero esperar esse dia… isso que o avivamento faz, nos desprende, nos tira o facinho desse mundo, e nos coloca em Cristo… a vida é muito curta, para eu não vivê-la para aquele que me salvou, que me criou a sua imagem e semelhança… meu irmão, acorda, quando você ouvir aquelas palavras, a quem enviarei? quem há de ir por nós, responda, eis-me aqui, envia-me a mim, eis-me aqui, envia-me a mim, enche-me a mim… então eu também acredito, que não há outra solução, senão um avivamento… mas eu sei que não é obra da carne, não são apelos, não são imposição, pressão… o vento sopra, aonde quer e como quer, essa é a obra do Espírito Santo invisível, é uma obra invisível, inesperada, inexplicável, transcendente, soberana, sobre-humana… eu espero que venha… e nos desperte para essa realidade, mas o avivamento não dá só isso, fome de Deus, sede de Deus, mas ele também tem dois outros efeitos que a igreja precisa, ele purifica a igreja, pecados são confessados em larga escala, os vícios são deixados, a imoralidade, a pornografia, sensualidade, luxúria, a picaretagem, a safadeza, são confessadas e Deus purifica, documentos espúrios são rasgados, contratos falsos são desfeitos, alianças ilegítimas e ilegais são desfeitas, há uma purificação, os sótãos são abertos, os porões são abertos… e tudo é colocado no seu lugar, nomes são limpos, dívidas são pagas, as tralhas imorais são incineradas, destruídas… a pureza… a pureza…, pureza nos olhos, pureza na mente, pureza nas mãos, pureza no corpo, pureza nos papéis, pureza nos documentos, pureza nos negócios, pureza nas relações, pureza nas sociedades… pureza…, há uma confissão de pecados…, há uma convicção de pecados, coisa que nós não vemos mais… John Bunyan agonizou pelo seu pecado, um ano e seis meses, 18 meses, sentindo convicção, vomitando, confessando, abandonando, chorando, sentindo angústia pelo seu próprio pecado… nós agora cultivamos pecados, temos pecados de estimação, fazemos concessões para certos pecados, convivemos em perfeita harmonia, mas quando o avivamento vem, ele nos divorcia do pecado, e essas amantes são ordenadas, são condenadas a irem embora… o avivamento expulsa… as nossas amantes… os nossos ídolos… então há choro… qual a última vez que você chorou pelo seu pecado, não sou confessor verbalmente, mas disse, pai eu pequei, eu fui um adúltero, um bêbado, drogado, mentiroso, eu fraudei, eu menti, eu traí, meu coração é sujo, é iníquo, me perdoa, hoje estou aqui, eu não aguento mais carregar o fardo, a culpa desses pecados, foram anos… chega, 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 chega… … e os pecados são confessados, são abandonados… não há mais concessão, não há mais aliança com eles… não há… não se pode coexistir… o Espírito Santo com eles… pecados… … você quer ver o poder de Deus? Antes de Deus derramar fogo no sacrifício de Elias, Elias encharcou o sacrifício com água, símbolo da purificação, Elias fez uma vala entre os cananeus, os adoradores de Baal e Israel, separação, só depois da separação e da ... o fogo do céu desceu, impureza, imoralidade, mentira… … … e aí, nós temos mais, um resultado do avivamento… … a inércia e a apatia da igreja é tirada, e a igreja começa a se tornar uma igreja evangelística e missionária, ... porque o avivamento invariavelmente desemboca, converge em evangelismo e em missões, quando teve o avivamento dos ... morávios na Tchecoslováquia, dali surgiu o movimento missionário, estudantil, eles foram enviados para ilhas do ... Caribe e foram vendidos como escravo, a única maneira de entrar lá para evangelizar, era se tornando um escravo, ... e esses jovens do condado do Cond Zinzerdorf, se oferecem para serem vendidos como escravo, e sendo escravos no ... Caribe poder pregar, para os escravos ali, naquela ilha, porquê? ... porque tudo começou no avivamento morável, evangelismo, missões… ... termina com isso, porque o avivamento é contagioso, é contagioso, as pessoas saem do culto, elas têm necessidade de falar ... para as outras, você precisa ir lá, você precisa ouvir o que eu ouvi, você precisa crer no que eu creio, ... você precisa ler isso aqui, então elas convidam, elas ligam, mandam textos, mandam vídeos, mandam mensagens, ... elas oram, elas fazem lista de pecadores que elas querem que se convertam, e elas oram, e elas choram, e elas jejuam, ... e elas imploram, até que uma, ou pelo menos duas, ou quem sabe três delas, vem até o culto… ... ... momento, termina em evangelismo, os jovens não conseguem olhar para a sala de aula e ver outra coisa, senão uma multidão ... de pecadores e voltam triste, mamãe, mamãe o que foi? Aconteceu, o professor danou com você, não, você tirou nota ruim, ... não, o que foi? A minha classe está perdida, a minha escola está perdida, perdida, meu trabalho… ... ... e disse, nós estamos precisando… ... ... desculpe, não era isso que eu ia pregar, ... 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 Deus quer comunicar com você, e eu quero convidar você, vem, vem fazer parte dessa obra, vem, temos projetos aí, temos um grupo de evangelismo que sai no meio das semanas, nas ruas e nos bairros, temos uma escola que cresce a cada mês, temos um projeto de construção de um templo para mil e quinhentas pessoas, um seminário teológico batista, a sede de uma editora, ajude-nos, contribua com o oração, contribua financeiramente, contribua com limpeza, contribua trazendo pessoas, vem comigo, larga os brinquedos, vem, larga os joguinhos estúpidos, vem, larga um pouco o lazer, ah pastor, tem que descansar, passear, já descansou e passeou demais, chega, a Madre Teresa de Calcutá, freira, disse, quando o repórter disse, Madre você precisa descansar, você está muito velha, ela disse, terei muito tempo para descansar na eternidade, uma pagã dizendo isso, terei muito tempo para descansar na eternidade, vem jovens, se alistem jovens, falem como Robert Moore McShane jovens, o jovem que não era como os demais, diga eu não quero ser como os demais, eu me recuso a ser como os demais, eu não quero ser como os demais, pastor, anciãos, idosos, senhoras, senhores, faça grupos de oração na sua casa, compre o Matpamundi e interceda pelos países desse mundo…, abençoe a obra de Deus…, o quê que você acha da gente começar agora? Vamos começar orando, como dizem aí, levantando um clamor, vamos então, quem tiver a liberdade de se ajoelhar, pode se ajoelhar, quem não puder ore sentado mesmo, vamos começar esse avivamento orando, orando e clamando ao Senhor… Amém. Amém.